E aí fulpetos, bacharel e smaco! Estamos aqui novamente com a série The Sims 4 E que no episódio anterior, aconteceram vários problemas Eu fiquei mendiga, daí eu tive que morar Tentar morar na casa da Marina que não deu certo, mano Sabe por quê? A Marina fazia eu ficar cuidando do filho dela E nem dava atenção pra bem e não tinha cama suficiente Então eu voltei pra minha casa que eu não tenho Então eu tô na rua, tô no mato Tô aqui, como vocês podem ver, com meus filhos Opa, tem um moço ali E cara, eu não sei como Peraí que tá muito alto, tá muito alto Eu não sei como apareceu 1 milhão e 500 simoleus na minha conta Eu não sei assim como pode ter aparecido esse dinheiro Eu pego aqui amanhã, ninguém vai ficar sabendo Aqui ó, pronto, mano Vou botar um monte de dinheiro pra mim aqui 1 milhão e 500 simoleus Acho que assim dá pra viver melhor, agora vou tirar aqui pra ninguém saber que eu fiz o negócio Como a gente vai ser pronto Assim eu vou poder me vingar do Leonardo DiCaprio Daí como eu tinha esse dinheiro aqui de bobeiras pro Itaú Eu falei assim, mano, vou comprar altas casas Na verdade, eu não comprei, né? Eu fiz essa casa que eu vou mostrar pra vocês agora Deixa eu abaixar o volume enquanto eles ficam vivendo aí na casa deles agora Peraí, deixa eu subir tudo O que vocês acharam? Pode ser que algumas coisas terem ficado ruim Eu achei assim que ficou uma casa muito bem planejada, né? Para as casas de ricão assim Eu me inspirei num vídeo de uma casa aí na internet Que eu vi aí umas casas de The Sims E essa foi a minha Eu não gostei muito, sabe? Eu não sei porque eu sou chata Eu fico tipo fazendo, fazendo, fazendo E eu não gosto, tá? Eu vou mostrar pra vocês a casa como é que tá Aqui é a nossa entrada, né? Tipo, tem a porta aqui, pá Daí eu fiz a sala aqui Ficou muito chique, né? Acho que é por isso que eu não gostei Não tá a minha cara? Daí depois tem aqui a cozinha Ai, eu adorei essa mesa Eu gostei dessa mesa agora com eles na mesinha Achei fofinho Daí eu fiz a cozinha O estilo para essa parede, mano É isso aqui não combinou muito, né? É, deixa pra lá Daí geladeira, porque eu sou rica Eu tenho duas geladeiras Não, uma deve ser geladeira e outra frigobar Faz de conta, né? Ah tá, daí aqui eu fiz um bar Essas cadeiras aqui não combinaram, Roberta Não gostei dessas cadeiras Mas eu já fiz agora Deixa assim mesmo Daí aqui é tipo uma baladinha e tal Pra cantar e tal Essas paradas Aqui tem um bar Aqui, ó Peraí Era pra ter um bar aqui Aqui, o bar É melhor mostrar pra vocês assim com Com paredes, né? Aqui fica tudo de noite Ah, dá pra fazer mais fechinha Aqui eu fiz um aquário sem peixes Porque eu só Eu quero salvar os bichinhos, né? Ah, mas eu acho que tem outro aquário com bichinhos Deixa eu ver Acho que na sala eu botei um com bichinhos É de mentira mesmo Então pode Aqui, ó Também não tem peixes Estranho, não é mesmo? Ah, eu tenho que comprar peixe Ai, que massa Tá Daí A gente veio pra cá E tal E vamos continuar Pra mostrar pra vocês Aqui embaixo Tá meio escuro essa parte, né? Mas enfim Daí aqui tem banheiro Que daí no jogo Vocês vão ver depois usando Pá Daí aqui é um escritóriozinho Onde eu trabalho Faço minhas coisas E tal Lá fora eles estão jogando Nossa, eu botei dois iguais Ah, não É um diferente É um de massa Olha que fofo Eu jogando com meus filhos Quem sabe eu já emagreço, né? Também, né? Tá, depois eu mostro lá fora pra vocês Mas eu vou continuar aqui dentro Subindo A gente vai subir por essas escadas aqui Cadê? 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 Ó, a gente subiu por essa escada aqui Daí Botei uns quadros aqui Tipo assim, ó Tá uma casa massa assim Tipo Uma casa que um milionário Mas não tá minha cara, sabe? Eu não sei Por que eu não gostei Vocês acham que eu sou porque eu sou chata? É, tá, pode ser, né? É Aqui é um corredorzinho Pá E aqui que ficam os quadros Tá? Vou mostrar pra vocês Tipo Aqui, deixa eu tirar essas paredes Que fica melhor Aqui é o banheiro dos meninos Daí tem o quarto dos meninos E tem um lugar pra eles estudarem Pá Bem-vinda de rico mesmo, tá? Porque aqui não vai ter miséria mais Já passamos por necessidades E tá bem melhor que a casa do DiCaprio, né? Dá licença Fui a mesma que decorei Aquela lá no filme Ah, tá Daí eu fiz uma academia pra eu emagrecer Ó Tira-tira Pra eu ficar linda gostosa Arranjar um bofe E jogar lá na cara do DiCaprio Aquela abantezinha dele E escrota O que mais temos pra cá? Acho que pra cá eu fiz outras coisas Ah, tá Daí aqui eu fiz uma partezinha pra fazer É... Loches e... Coisa de rico, tá? Que não tem... Pessoa de rico normalmente nem usa Nem fica em casa Mas enfim Fiz Aqui é banheiro Pá Aqui pra curtir a varanda Pá Fiz uma varanda Que é pras pessoas comerem E tal Parará Ah, tá Agora a gente tá com umas peças aqui diferentes Porque eu comprei aquele pacotinho de restaurante, sabe? Porque eu quero ter um restaurante Ah, beleza Aqui em cima deu Daí vamos lá pro meu quarto Ah, meu guarda lá em cima é diferente de todo mundo Tá, peraí, peraí Não, não, não vejo tudo ainda Essa parte eu não gostei Achei brega Não, brega não Muito, muito Sei lá Não tá bem, cara Tá, subiu as escadas Daí olha só Aqui de fora dá pra ver as houses dos outros Que é a minha melhor dia que você... Não, não seja assim Roberto, seja humilde É verdade, seja humilde Ah, mas no jogo pode É a minha house Tomara que seja a amante dele que mora aí Não sei Acho que é a amante que mora ali Não sei Tomara que seja Vai lá ver que eu tô bem de vida Daí aqui é um lugarzinho pra eu ler E provavelmente que eu não vou usar no jogo Mas enfim, eu fiz Ah, tá Daí aqui é o meu quarto Ó, a gente entra aqui Daí tem a minha cama Tem um monte de sofá Não sei porquê Mas eu tinha espaço Daí eu fiz Ah, daí eu fiz um closet Olha só o closet Tcharam Olha só, mano do céu Não, mas vai ser Vai ser, mano Ai, cara Nem parece que foi eu que fiz essa casa Nem parece Eu fiz a do Arthur também, tá A casa, né Vocês, né Tipo, ficou meio estranho Mas o Dudutu sabe o canal do Dudutu Eu fiz a dele também Aqui é o meu banheiro Ficou assim Ai, a minha banheira aqui, ó Tem TV e banheira no meu... Tem banheiro E TV no meu banheiro Isso aí E pronto Essa é a house O que vocês acharam? Ah, tá Eu não mostrei lá fora, né Vou mostrar lá fora pra vocês Vamos descer Cara, eu demorei milhões de anos pra fazer isso aqui Eu fiz quando eu tava doente Isso aqui eu botei uns negócios dançantes Vamos ver se dança Ela tá dançando É, não tá dançando É só isso? Sobe e desce? Divertido, não é mesmo? Tá, daí aqui um bar pra encher as caras Quando tiver, né Com os amigos Aqui uma fonte Um tanto gigante Porque eu fiz uma fonte desse tamanho É uma piscina De rico Milionário Porque agora eu sou bilionária E é isso Pupitos Ah, não Tem mais uma fonte aqui Umas paradinhas pra cá Mano, nem parece que foi eu que fiz essa casa Até que eu tô gostando dela Vamos ver o que Quem é que esse aqui tá vermelho? Tá desconfortável Porque, mano Você mora num lugar Porque você não vai no banheiro Ah, ele tá indo, tá Eu estou entediada Eu vou fazer comida Na minha cozinha nova O que vamos fazer? Porque agora eu sou muito rich Sou muito rich Não tô nem acostumada com tanta riqueza Cozinhar É... Pão morto Tamanho, porção única Pronto O que que eu tava fazendo? Café? Meu Deus Achar verde saudável Pra você emagrecer, não é mesmo? Olha a cozinha Olha a geladeira Ai, geladeira de rico A minha cozinha tá mais bonita Que a da Marina Vai dizer Posso que tá Depois eu vou chamar a Marina O que que tá apitando aí? Me deu até fome, cara Tá, o que que meus filhos tão fazendo? Aqui, de boa, dormindo O outro É... Uma parede É... Digamos assim Que não parece que... Ah, tá Meu filho está indo pra onde? Ele tem que comer, não tem? Ah, ele tem que dormir Ah, tá indo dormir Na minha cama lá em cima? Ha, ha, ha Queridinho Tipo assim Né, néni Né, não Você vai dormir com sua irmã Aqui, ó Já quei pra minha cama, velho Que que tu... Ah, folgada Ah, tô fazendo pão lá Pão morto Depois... Ai, vou dar esse... Ah É, depois... Ó, deixa eu ver o pão morto Como é que ficou o pão morto Deixa eu ver Parece as comidas da Marina Ó, parece... Ficou empanado É, tipo assim É pão morto É empanado? Fome, deu fome O que que é? Caramba Né, mocei Gente, tô com fome Nossa, tô gorda Ou tô grávida? Jesus Eu preciso ir pra casa Olha, a meta agora É eu ficar gostosona Tá, pra jogar na cara Lá do Dicap Convidar eles Quem sabe Né, pra vir aqui Jantar na minha casa Mostrar Olha, a minha house Tá bem melhor que o do Dicap Vai dizer Diz agora que tá melhor Diz que tá melhor O Dicap Então, enquanto comemos Estão todos dormindo Eu vou dormir também Depois de comer Já vou botar aqui Para dormir na minha cama Olha, minha cama nova Vamos ver como que ela vai subindo Vamos na opção rápida Ó Ó Olha que linda Nossa, minha casa ficou um bicho, hein Ó, ó E é isso Agora dói Dói, minha filha Que amanhã nós vai emagrecendo Vai ficar gostosa E depois a gente tem que ir lá na academia Ia ver aquele gostosão, sabe Aquele cara lá Que ele sabe, né Ixi, esqueci de pintar aqui Hehe, faz de conta que tá pintado Oi, meu filho Quem é que tá aí? Quem é que é esse? Porque eu esqueço o nome dos filhos Pupito E aí, Pupito O que você vai comer? Ó, tão bonitinho O que você vai comer, meu filho? Mostra aí pra gente Ó Vai comer cereal A criança gosta de cereal, né Esses cereais que só tem no jogo Porque quando a gente vai aqui no mercado no Brasil Tem... Eu gostei horrível Eu não gosto A aula do Pupito começa a cerca de uma hora Cadê o outro? Tá dormindo? Mas é um... Meu filho, você deu de dormir Vai comer Chega, vai pra escola Vai lá comer junto com seu irmão Comer refeição rápida Comer iogurte, sei lá Ih, o que que houve? Normal Entediado É, Joaquim Larga de ser chatinho Vai pra escola Meu Deus, os dois tem o mesmo pijama É, eu deveria trocar, né Porque fica meio estranho Os dois com o mesmo pijama, não é mesmo? Pupito, vocês lembram que ele era meio psicopata, né Como é que será que é os dois? Será que os dois são muito parecidos? Cadê o outro? São gêmeos? Mano, eles são muito parecidos, cara Só quero ver o que eles foram comer E que cueca é essa? Nossa, eu preciso arrumar as roupas desses meninos Sabe? Olha a cueca Não gostei Vocês gostaram? Não gostei Olha a cara de quem ficou no computador a noite inteira Vai dizer? Olha só Parece o tutu Que fica no celular E depois acorda assim pra ir pra escola Olha a cara de tristeza Meu Deus Ó, ainda reclama da vida Tá numa casa dessa e tá reclamando? Ai, que ruim, não é mesmo? Meu Deus, eu tenho que contar a tua mãe pregada Pra limpar depois tudo isso Ó, esse aqui tá vendo TV Esse aqui não tá com aquela cueca na... Ah, não tá de calça Ó, agora ele tá indo pra escola Já se arrumou Ah, essa roupinha aqui tá bonitinha Tá bonitinha essa roupinha Ah, é o que eu acho que fiz, né Cara, você tem que ir pra escola, mano Por que você não tá indo pra escola? Para de comer Vai pra escola O teu irmão já foi Isso Ó, que gato Gostei Nós vamos acordar Linda, maravilhosa Peraí Tô triste? Por quê? Eu esqueci do meu aniversário Roberta esqueceu de fazer uma festa Será que ninguém quis vir? De qualquer forma é muito triste Roberta está se tornando adulta Meu Deus, eu sou adulta Peraí, eu achei que eu já era Roberta cresceu A idade adulta Sonhos realizados O planejamento da aposentadoria Nossa, que depressão E crises da meia-idade Ele aguardam É a hora perfeita Para começar a cumprir Seu objetivo de vida Jesus É, porque senão a gente fica velha E já morre mesmo Tocar violão Ficar inspirada Eu prefiro comer primeiro Sabe? Fazer um rango do bom Tomar café da manhã Vou comer panquecas Parece que todo mundo está falando De uma festa de aniversário Para a qual o Pompito Não foi convidado Ih, lá na escola, mano Ele achava que o aniversariante Era seu amigo Então isso não faz sentido Ele deve perguntar O que houve Ou deixar pra lá Isso é interessante Porque tipo Se quem é amigo Vai deixar de convidar Meu Deus, tá escuro Gente, perdoem-me Não sabia que tava escuro Desse jeito Eu não Peraí Deixa eu arrumar Oh my God Meu Deus E momento Meus filhos Achei que tá melhor Foi mal Eu não vi que tava escuro Então tá bom A gente tá falando Isso aí Se quem é amigo de verdade Convida a pessoa Para o aniversário Não convidou por quê Vamos deixar pra lá Não vamos perguntar nada É isso aí Quem precisa de um amigo assim Afinal Pompito Deixa pra lá E vai brincar com o garoto novo No recreio Mais tarde ele encontra o convite Em seu armário Embaixo de um pacote De salgadinho velho Ops Conta isso né A gente achou que ele não ia né Estamos aqui dando vários socos Para a nossa missão Pub gostosa Tarefa Quando Meu Deus Meus filhos só fazem Quando o Joaquim Chega para a aula Percebe que aquela linha do tempo Que deveria ter começado Semanas atrás Deve ser entrega hoje Ele vê pilhas de papéis Se acumulando na mesa Professora Ele só precisa de alguns Minutos com uma delas Ele tenta copiar de um colega Ou confessa a verdade Olha Eu assim Eu copiaria de um colega Mas eu vou fazer meu filho ser honesto E confessar a verdade A professora elogia pela honestidade E prorroga seu prazo Desta vez ele tem muita coisa Para fazer Pouco tempo Mas pelo menos Consigo uma segunda chance Viu? Nada como ser Né? Que que deu? Já emagreceu? Não! Esse ano tá gostosa Vamos trocar de roupa Vamos ver se eu ainda Tô meio gordinha Mudar sim Vamos ver se eu consigo Emagrecer Tipo na manhã Assim Não O que eu faço é isso Na manhã Meu Deus Eu consigo emagrecer aqui Opa Vou ficar gostosona Faz de conta que ninguém tá vendo Ó Vou botar mais peitão Assim Vai ficar bem gostosa Sobe esses peitos Não Tá muito grande Tá meio estranho Mas coxa né Tá muito fina essas coxas Não Deixa eu ver como é Não Tô gorda ainda Nossa Tomava ali Não Emagrece Emagrece Pra onde é a gente Tenta emagrecer mais lá Não é mesmo? Não Gostei Muito comum né Não Muito senhora Casada Seis filhos Tudo bem Eu sou adulta Não Uma senhora Não Ai gostei desse Só não azul Não Tá parecendo pijama Na verdade né Amarelo É preto Preto Esse aí tá mais bonitinho Gostei mais Vamos ver se tem outras opções Ai esse eu também gostei Deixa eu ver preto Ó Não Deixa eu ver rosa Não parece pijama 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 Qual que eu fico mais gata? Esse ou esse preto aqui? Ai não sei Tô na dúvida Deixa eu ver Esse Esse mostra Não Muito longo Tá com cara de melhorar Quero ficar com cara de melhorar Rica Opa Deixa eu ver todo preto É Tá sexy A gente quer mostrar Pro de cá Porque a gente agora é gostosa né Eu vou ficar com esse Ainda vou botar um saltão Cadê um salto? Salto alto bem chique Só tem salto feio velho Botar esse que é nude Né Tá na moda nudes Né Então vou botar esse E pronto Deixa eu ver se eu mudo meu cabelo Alguma coisa aqui Pra ficar né Tchararará Assim É Não Acho que talvez não seja isso Que nós estamos procurando Esse já é meu cabelo normal Assim Assim se eu fizer um corte Não Não É assim Não Gostei não Assim uma franja Não Muito Senhora Não Assim Também acho que não Assim Não combina com o look que eu fiz Assim Também não Ah mas mexe Não Não pareceu Primeiro que essa cara nem tá aparecendo mais eu né Assim Assim Tá gata Não tá O que vocês preferem Deixa eu ver esse Opa Qual a diferença Ah esse tem mais cabelo ali Esse tem menos cabelo aqui É isso Gosto mais assim Mas vamos ver O que vocês acham Esse Ou Como tava antes Vamos ver a diferença Não Muito Muito volumoso Ó esse Frida Kahlo Não Gente qual que eu tava Esse é bonito também né Mas muito volumoso o cabelo Não Perdi meu cabelo Gente Qual que era Ah ele é esse O que vocês preferem Esse Ou Esse Não sei Eu prefiro O meu de antes Ah eu prefiro o meu Sou mais eu Esse sou mais eu Aí eu vou botar um colar Também Pra mostrar riqueza Ó Ó É Mais ou menos Mais ou menos Tudo bem Agora Vamos mudar o visual De outra coisa Tipo De festa Esse é festa O que que é esse Formal Esse Ah O que vocês acham Eu adoro preto né Eu sempre vou pro preto Mas Vestido vermelho assim Cheira né O que vocês acham Ah eu gostei Tá assim Daí Atlético Não Agora a gente vai botar uma coisa bem melhor Tá Roberta Bem melhor tá Vamos botar top Porque agora a gente tá magra e gostosa Esse top tá meio grande né Não tem um top menorzinho não Esse tá Não Mas eu queria botar um shortinho mesmo Tinha uma cueca Ah O que que vocês acham Ah tô muito gostosa Vai dizer mano Tô muito gostosa Vamos prender o cabelo Aí vamos malhar assim Pra ficar tipo De seu jo... Não Ficou meio esquisito Não gostei Ó Ó Ah mano Vai dizer Mãe gatona Eu tô achando que tem muito peito Subi mais o peito assim ó Mas tudo bem Acho que eu acho que eu estou bonita né Agora o tênis Podia ser algo mais né Mas só tem isso né Os tênis aqui não tem muita opção né O peito eu acabei fazendo as roupas né Sem vocês terem Eu acredito que tava gravando e tal E parei de gravar e tal Mas enfim ó Essa ficou a roupa É de... É... Como é que se diz? Casual É um casual porque eu sou... Peraí tá Essas coisas estão muito grossas Vamos deixar fina Tá parecendo que eu sou gorda É formal Olha que gata Ah vai dizer Aqui sou eu indo pra academia Ah ah Mas mano Meu rosto mudou né Eu fiquei adulta Fiquei diferente Mas enfim É... Aqui é eu pra dormir Olha que gata Tá Eu quis fazer um negocinho no cabelo Deixa eu tá Eu quis Não... Só uns negocinhos na cabeça Aqui eu pra quando eu sair Sei lá Pra ver meus filhos Pra alguma coisa Não sei Mas eu não gostei desse negócio aqui Colar no meu cabelo não Eu peguei o cabelo errado Peraí volte Esse pronto O outro não gostei não Ficou muito grudado no cabelo Parece que eu passei gel E de banho Tcharam Olha que gata Ah eu sei né Ah Zé A minha bunda Tá parecendo com a frio Ah Olha que linda Que gata Que eu estou Ah para bem melhor né Agora sim Me chamem de Roberta Bratio Sabe a Paula Bratio É vocês não conhecem? Eu era viciada Beleza É um momento não muito romântico Aqui pra fazer xii e tal Agora A gente tem que se vingar Do DiCaprio Não é mesmo? Isso vai ficar pro próximo episódio Tá Que eu vou deixar vocês super curiosos Pra ver E eu também tenho que pensar O que eu vou fazer né Porque é importante saber Como é que eu vou me vingar Mas eu irei me vingar E ele sofrerá Ele derramará Lágrimas de sangue Então pupitos Esse foi o vídeo de hoje Eu esqueço de curtir bastante E me darem ideias De como podemos Nos vingar do DiCaprio Tipo assim ó Eu sei que muita gente aí fala Ah tranca ele num quarto Tira a porta Mano Isso é muita crueldade Tá Não nego que eu fico com vontade De fazer isso Mas isso é muita crueldade Beijos 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 no canal E até o próximo vídeo Fui